Salve rapaziada do YouTube, beleza mano? É, tô aqui passando pra dar uma explicação do porquê parei com o canal e porquê resolvi voltar, tá ligado rapaziada? Que foi um bagulho meio zoado Mas então, eu parei com o canal porque eu deixei um jogo com subir minha mente, literalmente né? E decidi abandonar o canal, tá ligado? E explicando aqui porque eu volto por causa da motivação de dois inscritos aí que me ajudaram muito, tá ligado? Chegaram no meu PV, me motivaram a continuar e eu segui o conselho deles, tá ligado? E de uns amigos também que me ajudaram também E hoje tô aqui trazendo esse vídeo como novo recomeço do canal aí, saca? E basicamente é isso, espero que vocês gostem do vídeo aí que eu fiz Com a participação dos amiguinhos aí, né? Louco da cabeça Deixa o like aí, né? Se inscreve no canal e dê aquela sugestão lá, tá ligado? Nos comentários pra salvar nós aí que não sei mais fazer vídeo, literalmente, tá ligado? E é isso rapaziada, valeu, bom vídeo pra vocês Fala galera, aqui, valeu mortal Eu estou aqui pra trazer um vídeo pra vocês de Roblox, né? De volta aqui, votei Cala a boca, cara! Cala quieto, mano Brinks? Então rapaz, eu tô aqui no Temmimic com meus amigos aí, dá um salve aí, time Amigos? E aí, meu? Filho do Brasil! Filho do Brasil! Filho do Brasil! Então beleza, galera, bora lá, mano Nós já jogamos o The Nightmare Mode, né, time? Cês tão com medo aí? Não, 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 é? Cê é louco, cê é louco, cê é louco Fala, 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 fala Mas é que nós vamos colocar outras pessoas jogando aqui no nosso lugar, time aí? Então, mas é então, galera Quando nós estiver na partida, nós volto com vocês, tamo junto? Valeu Tá, vamo lá Oh, meu tirão, não, falhou, 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 falhou Não é possiiiil Vou ter aqui, rapaziada, tamo aqui no modo Nightmare, que é o modo mais difícil, teoricamente, né, rapaziada? É, muito pequeno Teoricamente, né? Tipo... Meu Deus velho, que isso velho? Ah meu Deus, Kaique, meu Deus, Kaique Meu Deus, Kaique Caraca Kaique É a Gabi, é a Gabi Ah meu Deus, foi bem doido Ah seu... Meu Deus, Kaique, não foi? Ah meu Deus do céu tropa, que maneiro horrível É pior do mundo Bora lá, bora lá, bora lá Para Gabi, eu to falando Não é o Kaique 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 Então rapaziada, depois de muitos problemas técnicos Voltamos aqui Que eu vou mostrar pra vocês onde a gente veio né, claramente E vamos seguir as pegadas, que eu não sei o que tá escrito Eu vou roubar essa mochila aqui E aí Kaique, caraca viado Seu homem passou por aqui, tá porra Não deixava hein Kaique, falou que sua mãe nasceu pelada Não, nossa mano Ele nasceu careca hein, vai deixar cair Deixa... Oxi disse que nasceu banguera, carai Você levava quase 10 Sacanagem Meu Deus Não é possível Não é possível Kaique, não tá dando Não, não voltou Voltou aonde fi, voltou aonde Meu Deus Meu Deus Caraca Kaique, velho De multa É um vídeo Eu tô com depressão Voltei de novo Carai, meu Deus Mano, é só quando volta a gravação Muta, 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 muta Muta, muta Mano É isso É isso que eu tô gravando pra mostrar pra vocês né Porque eu não terminei na verdade 20 Ah não Ah não Voltamos de novo pessoal De novo, de novo De novo Mas então, vamos lá Tem essa carta aqui que nós sabemos que tá escrito É Bloods Não liga pro chat, tá ligado? Não liga, não liga Tá É Aqui ó Eu não sei o que tá escrito Deve tá escrito alguma coisa de sangue por aí Não sei Desculpa Ninguém sabe o que que é Não, não mano Ali pra mim tá braico Viado Ali é É na inglês Não sai também Tá pra mim tá Ah já Bora, bora Ai meu Deus, que susto Monstro Esse jogo tem shaders mano Nossa mano Tem RPX mano Tem RPX Crash Mas então rapaziada Eu vou deixar esse vídeo pra parte 2 Porque ele tava muito grande Tá ligado? 12 minutos Então, queria que vocês deixassem suas sugestões aí Nos comentários, tá ligado? De jogos que vocês querem que eu grave aqui no Roblox Ou se quiser O próximo capítulo, por exemplo, desse jogo A gente terminando É, tentando passar Ou passando, tá ligado? Que um dia a gente vai tentar ainda Mas isso aí é tudo com vocês, tá ligado? Que eu vou deixar na mão de vocês pra me ajudarem aí Porque faz tempo que eu não gravo Então, é, eu queria agradecer mesmo Muito obrigado aí Até amanhã Ou até outro dia E é isso, valeu rapaziada Tchau